Sabe quando as coisas parecem que vão dar errado, mas no final dá tudo certo. O Tizil dominou mal, mas a bola chegou ao Cristiano, interceptado pelo Marcio Luiz. O problema é que a redonda caiu no pé do Fabinho. Aí ele não perdoou. 1x0 Costa Rica em cima do Operário. No segundo tempo a bola teimou em não entrar. Seria um golaço do Jean ou então do Tizil na sequência. Sorte de quem tem o artilheiro do estadual em campo. Quem tem Cristiano tem gol. Quem não tem como. Cristiano, 64. É o ponte do Crecão sem freio. Pedindo passagem também está o Guilherme. Quis a bola e marcou um belo gol. O primeiro dele como profissional. Costa Rica 3, Operário 0. O primeiro dele como professor Adriano. O primeiro dele como professor Adriano. O segundo dele como professor Perez. Escra Ferro 2, 4. Perdo.